Em 1983, os Trapalhões gravaram um quadro que satirizava o possível futuro do quarteto. Ali, foram abordados brigas, mortes e reconciliações. Seria tudo uma grande coincidência ou uma inexplicável premonição? As vésperas de acompanharmos a trajetória de Mussum, o integrante mais hilário dos Trapalhões nos cinemas, é oportuno recordar o dia em que um quadro do programa fez uma previsão incrível. O Zacarias e o seu pai, o Mussum, faziam parte de um quarteto muito famoso, com mais dois outros comediantes, o Didi e o Dedé. Naquele ano de 1983, os Trapalhões eram um sucesso na TV Globo. Inclusive, o velho Mussum, meu pai, conversava muito comigo sobre esse negócio nessa época. E o velho ficava zangado até quando chamava ele de cabo fumaça e azulando, não gostava não. E o formato do programa era dividido em quadros que abordavam os mais diversos aspectos do cotidiano. Foi nesse contexto que um dos quadros chamou particular atenção. Isso, o seu pai já se tirou de doce. A história projetava um cenário 25 anos no futuro. Um ator interpretando um empresário conversava com os filhos de Mussum e Zacarias. Nessa conversa, fica claro que os dois já teriam falecido, o que de fato aconteceu na vida real. Outro ponto abordado foi a briga e reconciliação entre Didi e Dedé. Renata Aragão e Dedé Santana, os líderes do quarteto, frequentemente se desentendiam por questões financeiras, chegando a separar os Trapalhões diversas vezes. Após a morte de Mussum, que aconteceu em 1994, o grupo se desfez. No entanto, em 1998, Didi retornou às telas com o programa A Turma do Didi, mas sem a presença de Dedé, já que os dois não se falavam na época. Posteriormente, uma reconciliação entre os dois possibilitou que voltassem a trabalhar juntos, como previsto na previsão do programa de 1983. Em uma entrevista para Luciana Gimenez, Dedé Santana afirmou que os eventos retratados naquela história, exibida na TV no programa dos Trapalhões, foram muito além da previsão das mortes de Mussum e Zacarias. É, foi estranho mesmo, porque nós fizemos um quadro uma vez em que o Mussum e o Zacarias já tinham morrido e os filhos deles vinham buscar a gente para fazer um programa numa televisão e diziam assim, é um programa novo, igual, fantástico. E foi, quer dizer, depois de muitos anos nós descobrimos isso. E a maior coincidência que teve aí, porque tinha uma hora que o Didi vinha me visitar, eu dizia assim, olha, toma cuidado, a minha casa é uma casa branca, comportando não sei o quê. E muitos anos depois, eu fui morar numa casa que era exatamente igual a que tinha no cenário da Globo. Mesmo após tantos anos, ainda não chegamos a uma conclusão se foi de fato uma premonição ou apenas uma grande coincidência. A verdade é que o quadro exibido na TV desperta muita curiosidade até os dias de hoje. Eram quatro, mas eram como se fossem irmãos. Eu sou o Márcio Roberto e este é o Biografia e Fatos. Se você achou este vídeo interessante, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Até mais ver, companheiro. Até, ligão. Adeus, Mano Gonçalves. Responde, Cacildos. Responde, cara. Responde, paiaçinho. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.